Bom meus amores, agora a gente vai para a terceira etapa desse vídeo. Na terceira etapa eu vou relatar para vocês aqui a história de uma moça que escreveu uma carta para um cabeleireiro. Agora nessa quarentena, na carta quando ele lia, ele até pontuou que ele lembrou do tempo em que ele fez isso no cabelo e que ele deixou de fazer o formol, usar produtos que continham formol no cabelo porque ele teve reações e teve perdas de entes queridos, de amigos. Então ela na carta pontuava que por os salões estarem fechados nesse tempo agora de reclusão social ela resolveu comprar o botox na internet e aplicar no cabelo. E na embalagem falava que não continha formol. Porém ela comprou, pesquisou e leu as instruções da embalagem de como fazer a aplicação no cabelo. Então ela foi, aplicou o botox no cabelo e com o passar de alguns minutos ela disse que o couro cabeludo dela começou a coçar. E nesse coçar passou a encher de bolhinhas e não parava, não parava de coçar. E ela disse que no dia seguinte o cabelo realmente estava liso, mas o couro cabeludo dela continuava coçando. E aí quando ela foi ver na fórmula do produto, estava dizendo que continha formol. Então ela disse que não foi para o hospital por conta da pandemia e que ela começou a tomar antialérgico em casa. Ligou para a alergologista dela, para a alergista e a alergologista dela deu a maior bronca por ela ter feito uso desse produto quando o produto contém formol e foi o que causou a alergia no couro cabeludo dela. Correndo aí o risco de perder o cabelo, porque como eu falei no vídeo anterior, o produto age diretamente na corrente sanguínea porque está sendo aplicado aqui no couro cabeludo e graças a Deus ela não teve dano maior. Então ela fez uma videoconferência com outros médicos para que os médicos pudessem estar medicando para que as bolhinhas da cabeça dela desaparecessem mediante os medicamentos que ela fosse fazendo uso. E nisso ela pontuou também que assistiu um vídeo do Abner, que é um cabereireiro também, e ela disse que depois daquele vídeo ali ela decidiu não fazer mais nada no cabelo dela e que ela já fazia uso desses produtos desde os 16 anos e hoje ela tem 35 se eu bem me lembro. Então olha quantos anos que ela vem usando esse produto no cabelo. E só esse outro agora que ela foi fazer sozinha que ela obteve essa alergia aí correndo o risco de chegar a óbito. Então é preciso ter muito cuidado com o que nós colocamos no cabelo. O meu canal é um canal simples com muitas dicas e muita gente não gosta de assistir esses informativos porque acha que é monótono, mas não é monótono. São informações super importantes que salva vidas. Que traz aqui para vocês a verdade do que cada produto que muitas vezes a gente usa no cabelo a gente não tem conhecimento dele, eu trago aqui para vocês. Principalmente quando eu ouço relatos tão reais como esses. Eu me preocupo e preocupo com quem está aqui no meu canal e com aqueles que vão chegar. Porque o meu intuito não é apenas ter o canal. O meu intuito aqui no canal é além de trazer as dicas para vocês, eu estar fazendo algo que seja bom para as pessoas. E muita gente que está no YouTube não é com essa intenção. É apenas de crescer, crescer, crescer e pronto. Não está nem preocupado aí com o que vai acontecer com o seu cabelo, com a sua pele, se você morre, se você tem uma alergia. Ninguém está preocupado com isso. Entendeu? Mas eu tenho consciência e tenho pé no chão. Então, quando eu venho aqui gravar esses informativos e passar para vocês, é para vocês tomarem consciência do quanto a gente corre perigo quando a gente coloca algo no cabelo que não tem informação. Eu já falei em um dos meus vídeos aqui algumas vezes e vou falar novamente. Se você não tiver todas as informações, pergunte a alguém se já usou, como é que foi o processo. Continue pesquisando até você descobrir. Vai para uma pessoa de confiança, um cabeleireiro de confiança e pergunte. Entendeu? Porque uma reação alérgica pode levar à morte. Morte mesmo de imediato, assim, questão de minutos. Eu sou alérgica. Se eu sentir o cheiro do camarão, de mariscos, eu posso vir a óbito. Então, não posso chegar perto para nada. Eu não como fora, muito raro. Principalmente se for em restaurantes que contenham mariscos. Por quê? Porque eu sou alérgica e eu sei que se eu chegar perto, se eu tocar em alguma coisa que tinha mariscos, ou que alguma coisa que o marisco chegou, se colocar o marisco perto. Se eu chegar perto daquilo ali e eu tocar, eu fico toda empolada. E se eu inalar o cheiro, baixo ao hospital. E tenho que ser logo atendida, porque senão posso vir a óbito. E o que é isso? É o cuidado que eu tenho de não comer fora, de eu sempre fazer as minhas comidas do meu jeito, que eu não sei cozinhar, gente, direito. Mas eu como o que eu faço, porque eu estou cuidando de mim. Quando eu vou ao mercado, que eu vou olhar os frangos, que muitas vezes fica assim, do próximo onde tem os peixes, eu nem chego perto. Eu coloco, às vezes, o saquinho na mão, puxo, abro, sabe? Pego logo e saio, porque eu sei que eu sou alérgica e eu posso ter uma reação. Imagina você estar tendo uma reação alérgica e cair esticada no meio do supermercado. Ou ir comer no restaurante e de repente alguém misturou algum marisco com o que eu ia comer. Vou morrer. Então, é esse cuidado que eu trago aqui pra vocês, pra vocês terem cuidado com os cabelos de vocês, com o couro cabeludo de vocês e com a saúde de vocês. Porque hoje quem está fazendo o realizamento, relaxamento, progressiva, botox, vocês não estão pensando que futuramente não vão ter problema, mas vão. Talvez até já começou a ter e vocês não descobriram. Às vezes o cabelo está caindo, às vezes o cabelo está muito elástico. Por quê? Por conta do produto químico que você usou no cabelo e que contém o formolo. Então, gente, se conscientizem das coisas. Estou trazendo o informativo pra conhecimento de vocês. Mas aí vocês quem decidem o que vocês vão fazer. Eu apenas estou fazendo a minha parte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, durante o decorrer do vídeo não se inscreveram. Se inscrevam agora, deixem aquele like aqui e também compartilhem. Ah, e não esqueçam de ativar o sininho da notificação. Um beijo e até o próximo vídeo que será a quarta etapa desse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.